Meu Deus, o que é que me derrubou? O que é isso, cara? O pessoal tá atirando. O que vocês estão tretando? Meu Deus, me atropelaram. O que é isso, cara? O que vocês tretaram aqui no caminho? Isso, gente. Que gratuito. Eu tô com o Sobernardo aqui. Já vi que o nosso bando vai ser de bandido. Olha aqui, que maravilha, cara. Ai, Sobernardo, esse braço é tão forte. Ai, Sobernardo, que delícia. Tá, vambora, Suscaçamba. Tudo louco. Se esse cara pra trás, cara, tem o Sobernardo. É na marcação azul, né? Conseguiram lançar ele? Pega ele, pega ele. Já vamos lançar todo mundo junto. O que é isso, cara? O que é essa carroça de freada? Alguém pegou a carroça, velho. Quem é? Caraca, velho. Você vai morrer. Quem é da carroça, cara? Eu sou o Sobernardo, velho. Não, louco. Ai, eu não creio. Caraca, o caravalo do delegado foi morto. Pera. O cara pegou no soninho bom ali na carroça, né? Olha lá, ó. Olha o Jazzy, cara. O Jazzy tá loucaço, velho. Meu Deus, pulou no negócio, cara. Pega ele, Jazzy. Bata ele. Bata ele, Jazzy. Olha ele aqui, ó. Olha ele aqui. Tá correndo. Tá correndo. Pega ele. Pega ele. Isso, Jazzy. Laça ele, pô. Você não mexe, não, cara. Meu amigo só vai te amarrar aqui, ó. Isso aí. Pega ele. Pega ele. Isso, monta nele, Jazzy. Monta nele. Isso aí, Jazzy. Te esfrega nele, Jazzy. Humilha ele, Jazzy. Aquela entrega mais arriscada aqui. Rende mais, mas tá com bando. Olha a contribuição do Sobernardo. Ó a contribuição do Sobernardo. Ele trouxe um morto. Ao invés de um bicho, ele trouxe uma pessoa morta. Sobernardo, a caça era um animal irracional, não um animal racional. O Jazzy diz, pô, meu Deus, por que que o Sobernardo tá carregando um corpo? Sobernardo era outro tipo de caça. Era outro tipo de caça. Era o psicopata do Velho Oeste, ó, cara. Todo mundo caçando, ele volta com um corpo humano, velho. Caraca, que isso, meu. Não. O Luizinho pegou o peru, mas era um piruzão, né? Não, mas vale a pena, né? Um piruzão, não dá pra parar. Que isso, cara? Ele pulou onde? Pra mim apareceu ali. Apareceu o cavalo de novo. O Jazzy saiu atropelado, cara. E olha ali. O que é isso, cara? O Lola atropelou o Luizinho. Boa, Jazzy. O Jazzy já derrubou um aqui, ó. Aqui, eu também. Aí, ó. Pois é, cara. Eu tinha colocado pro bando puder acessar a carroça, mas pelo visto não tá dando, não. Ó, o bando tá aqui, ó. O bando consegue acessar, né? Beleza, beleza. A gente coloca aqui, ó. Ó, já vou deixar um aí também, ó. Deixa eu só ver se tem espaço, né? Se não, eu coloco no meu cavalo. Beleza, que eu não consigo botar... Aí. É o negócio que ela joga... Meio pra cima. Deixa eu ver aqui, Gabi. Se não, ó, aí já chegou mais aí, cara. Aí, eu peguei o Jazzy com mais aí. Ah, e é bom com essa galera. E a carroça não tem mais espaço, galera. Tá, então me devolve aí que ela põe no cavalo. Tem mais espaço não, hein? O que é isso, Gabi? O que é esse bichinho que não se pegou? O guaxininho, ele pegou o guaxininho. Todo mundo com baita de uma casa, me veio outro com guaxininho, meu. O guaxininho deu, ó. Aquele é pequenininho, ele couve, ó, cara. O que é que tá aqui, Gabi? Caraca, lixo! Vai morrer, hein, seu lixo. Vai morrer, pô. O Jazzy, cara. Camperzinho em cima do penhasco, hein. Cadê? Quase que vai um NPC aqui. Ah, tá, né? Caraca, que lixo, velho. Olha o Jazzy com a carabina de repetição, velho. Jazzy, não vou conseguir nem entrar na área do jogo aqui, cara. Mas não façam isso em casa, né? Ah, o bebê diz, o Luizinho tem um cavalo de fogo. Não, pera aí. Se ele tem um cavalo de fogo, então ele é a loirinha do desenho antigo. Ele é o Sara! Quem viu esse desenho aí do cavalo de fogo, cara? Um cavalo de fogo, né? Ah, o Gabi, cara, viajando aqui, velho. Se liga aí. O que é isso? O que é isso? Parece uma doida do faroeste aqui, ó. Eu sou a Lu, a Sula. Por que que tu me derrubou, sua caçamba? Essa aí dá pra pegar em live, cara. Meu Deus, tá samba cagadíssima. Bora, Caio, vai lá com ela. O que é isso? Derrubou mais alguém? Ai, Luizinho, vai aonde, pô? Vai aonde, Luizinho? Meu Deus, ele tava com a caça aqui. Nossa, o Costas, ele parou pra pegar a caça. Olha o outro que caiu aqui, velho. Meu Deus, tudo louco. Que escolta é essa, cara? Tá um Caio muito sozinho. Ele nem tem noção que ele tá sozinho nessa carroça aí. Nossa, embora, embora. A Gabi, velho. Tentando muito derrubar, né, velho? Olha ali, cara, enganchou, cara. Olha isso. Sai, Gabi. Sai, Gabi. Atravessou. Tentou, né, cara? Não deu, né? Caraca, meu. Pô, depois, eu quero ver se essa semana eu invisto na carreira de produtor de moonshine também. Você tá se bobeando. Vai ver, Luizinho, vai ver. Tentando se soltar, velho. Sai fora. Sai fora, Gabi. Aí, velho. Aí que cena ridícula, cara, lá presa. Cochulezão pra cima. O Caio disse, pegou um pica-pau, Caio. É difícil pra caramba pegar isso aí, não é, velho? O Jazz mesmo, eu acho que foi um dos últimos animais que ele pegou pra platina, não foi? Pica-pau, velho. Tamo junto aí, Tiz. Tamo junto, cara. Beleza, ali. É, o do Play 5, ele é um pouco maior, né, cara? Ah, Gabi se bobeando. Vai lá, arrastando o Leizinho. Pegou ele pelo pescoço, velho. Pelo braço. Pelo braço. Você só tá vendo lá, cara, ele se bobeando lá. Ah, sério, velho. Tá, eu vou tentar pegar mais uns bichinhos aí. O que é isso, cara? Olha que lixo de pessoa, né, cara? Caraca, agora cês vão ver, velho. Eu vou arrastar, Gabi, agora. Tá me espolando, né? Olha o outro tentando pegar, cara. É, não vai pegar, não, não vai pegar, não. Não, não sei. Aí, se ferrou, cara. Se ferrou. Olha o Leizinho, olha o Leizinho. Vamos, Leizinho. Simbora, Leizinho, simbora. O Jazeal. Vamos, Leizinho. Olha o Leizinho, cara. Olha lá. O Jazeal. Olha o Leizinho, cara. É isso aqui, velho. Bora, Leizinho. Eu tô rastrando. Ah! Olha o Leizinho, cara. Acho que o Leizinho desmaiou ali, cara. Juro. Olha lá. Ai, socorro. O que é que é o Leizinho, cara? Olha o Gabi. Meu Deus, cara. O que vocês estão tretando aqui, velho? Olha aí, Gabi. Pega o Leizinho aí, ó. Ai! Eu tô atirando no homem. Cara! O Leizinho foi esfolado na cara. O Leizinho disse que botou um coelho no meu cavalo. Nem vi, Leizinho. Até eu fui pegar a carroza pro Jaze botar a caça. Jaze, mas só se levar essa caça direto agora pro Creeps lá. Roubei! Roubei o cavalo do Jaze. Eu derrubei o Jaze. Eu tranquei! Ai, a gente deu um combo no Jaze, cara. Eu não tô teçando embora. A gente deu um combo no Jaze. Eu derrubei ele, agarroba o cavalo dele. O Zinho, vou pegar o coelho e depois vou fazer a entrega lá. Ele deve estar triste. Essa foi muito boa. Cadê o Jaze? Olha lá, o seu Bernardo. O Jaze deve estar triste comigo. Vou voltar aqui. A gente pode levar a caça lá. Quem saiu? O cara morto que tava aí? O seu Bernardo tá com o cavalo do Jaze agora. É isso mesmo. Eu não sei o que tá acontecendo. É isso. Tá, vou aqui pro mato. A gente tenta achar outro bifé. Meu Deus! O que vocês tão fazendo com o cavalo do outro? Quer botar aí? O que tu pegou aí, Lizinho? O que é isso aí? O que é isso? É uma raposa? O que é isso, cara? Caiu no colo do seu Bernardo, bicho, velho. Uma raposa. Pera aí. Meu Deus. O que vocês tão fazendo, cara? Sério, eu tô preocupada com o Jaze, eu derrubei ele, roubei o cavalo. Acho que ele até deu um raid quit aqui, né? É. Não vai o seu Bernardo, caralho, seu Bernardo. Tentou roubar o seu Bernardo, não deu, pô. Ah não, ele tá ali já no cavalo dele. Que que é isso, seu Bernardo? Que que é isso, cara? Olha, o Luizinho disse que o Jazz roubou o pangaré dele. Não, esse é o do Jazeu. O pangaré é o cavalo do Jazeu. É o do Jazeu. Pô, Jazz. É o que eu tinha roubado. Tem que comprar o cavalo, Jazz. Meu Deus. Não, acho que o dele é bom, o cavalo. O pangaré, então... Não, não tem nada de pangaré. O cavalo é super rápido. Ah, gente, socorro. O que que o seu Bernardo... Olha lá, seu Bernardo. Não vai roubar não, velho. Vai roubar a minha carroça não, cara. Não vai não, pô. Sai daí, pô. Sai daí. O que que laçou ele? Foi tu, Gabi? Não, eu tô longe. O Bernardo tentou roubar, cara, a carroça. Tu viu, o Jazeu, chamando o cavalo de pangaré com os 200 dólares. Caraca, Jazeu. Deixa eu ver como é que tá a missão aqui, cara. Ah, Gabi. Seu Deus, seu Bernardo, eu tô no... Meu Deus, cara. Quinta série total aqui no... 200 dólares. Jazeu gastou 500 dólares pra usar o cavalo belo dele hoje. Só que o que que acontece? Tem ninguém que deixa ele usar. O outro tá lá só usando. Gente... Olha lá, o Jazeu tá no cavalo, tá todo mundo tentando subir. Sandeni de noite. Quando começar a escurecer, a gente podia ir pra Sandeni. É bonito. Porque a cidade é linda demais, né? Podia caçar crocodilo e depois ir pra Sandeni, né? O que que é isso? Esse eu vim em primeira mão! O que que é isso, cara? Esse eu vim em primeira mão! O que que foi isso? Caracas, são tudo loucos se batendo. O que que foi isso, Jaze? O que que o Jaze disse? Gente, que delícia. Bem louco na cola, meu... Ó, chegamos aqui em Blackwater. Iiiiih, tudo no chá de zabumba! Quem é que tá aqui, quem não está aqui? O Jaze acabei de pegar aqui... E tô arrastando ele no chão! Meu Deus, ele vai ficar muito puto comigo. Olha ali! Olha aqui, cara. Eu tô esfolando o senhor Jazeal Jr. Tá, soltei. Eu tô dando oi pra outros players aqui que não são do nosso bando, cara. Aqui, ó. Vou até acender um charutão aqui, ó. Só pra... Vou fraternizar com outro bando aqui, cara. Eu tô esfolando o Jazeal de novo! Olha aqui, cara. O cara tirou um charutão e tá fumando comigo, velho. E vai ficar muito puto. Lá vai o... Lá vai... Caraca, velho! Ó, Sobernardo, o cara tava fumando charuto comigo, cara. Sobernardo, pediu uma trégua com o cara. Velho, se liga. Eu estava fumando charuto com o cara de outro bando, um player de outro bando. Sobernardo tentou me laçar, o cara tomou as minhas dores e matou o Sobernardo, cara. Nossa, que lindo! Vamos estabelecer a trégua com eles, então, cara. Gente, tá todo mundo tratando. O Luizinho tá dando... O Luizinho, eles são nossos inimigos agora, tá? O Luizinho tá sarrando aqui pros caras. Ó, o Luizinho. Tá cavalgando aí nos caras? Cuidado, Luizinho, que eles são nossos inimigos agora, hein? Não provoca, não, velho. Ô, Luizinho, vamos jogar ele na água. Vem cá, ó, vem cá, ó. Vamos jogar ele na água aqui, ó. Vamos jogar o corpo do Sobernardo na água aqui, ó. Vocês estão desovando ele? Cadê o Sobernardo, cara? Vamos jogar o Sobernardo na água aqui. Caraca, Luizinho. O Sobernardo tá na mesa do Sogueiro, velho. Se liga aí, velho. Deixa eu fazer o seguinte, cara. Que isso, cara. Eu não consigo nem pegar mais. Pregaram pro Sogueiro, velho. Pera aí. Caraca, bugou aqui, velho. Não consigo pegar. Tá lá só o Sobernardo aqui, velho. Aqui, aqui. Deixa eu tentar jogar o Sobernardo aqui, velho. Vou jogar ele na água, velho. Deixa eu desovar o corpo dele aqui, cara. Olha isso, velho. Ô, Sobernardo, não consegue voltar não, cara. Ai, eu tô lá só o Sobernardo. Eu tô lá só o Sobernardo. Que isso, cara. Ah, ô, Luizinho conseguiu dar um fast rail, porra. Ah, o Neymar botou, estou aqui, mas tímido. Seja muito ouvido, meu querido. Que isso, cara? Eu vi isso, velho. Eu tava esculhambando todo mundo. O que aconteceu aqui, cara? Eu vi o cavalo do Jesse. Vocês me trancaram na correria, eu saio voando. Que isso. Sobernardo entregou os mantimentos. Aí sim, ó. Graças ao Sobernardinho, acabei de ganhar três barras de ouro. Boa. Cupei no pasto fora da lei, pô. Ai, Jesus. Porra, pegaram meu cavalo, velho. E o meu que tá trancado, eu tô a meia hora chamando a bosta, não vem. Cuidado aí, Gabi. Eita, Lobô. Eu não. Tá vindo com a saca. Jaziel. Jaziel está vindo com a saca. Mas eu acho que ele já entregou um, ele tá entregando o segundo, né? Não, aparentemente ele tá vindo a pé. Eu também tava a pé, meu cavalo tava trancado. Jaziel, aparentemente, está vindo a pé. Tá, Jaziel, eu vou quebrar esse galho aí. Vou aí buscar... Não consigo subir por aqui. Vou buscar a saca aí. Vamos lá buscar e aí o Jaziel volta a pé igual. A saca vem a cavalo, mas o Jaziel vai a pé. O Luizinho disse que a live dele tinha caído. Não vai falhar a missão não, Jaziel. Não vai falhar não, pô. Confia. Confia que o pai tá on. Aí, quem é que salvou aí? E aqui o pai tá on. Ah, chegou. Chegou o cavalo do Jaz. Não, tá faltando uma ainda. Não, Jaz, chegou o cavalo dele. Aí ele botou a saca no cavalo. Boa, Luizinho. Ele é a maior escolta pra uma saca de mantimentos que já teve, né? Se eu ganhar disso, fui eu. O que foi ele que fez? Que roubou o cavalo, eu acho. O meu cavalo destravou faz cinco minutos. Não vai falhar não, Jaz, não vai falhar não. Entregamos. Jaziel entregou os mantimentos. Certo, laçou aí na hora. Pra uma saca cair logo no chão. Eu, aparentemente, estou fazendo fezes na água. Meu Deus, cara. Ah, tá. Estão atirando nos meus feixes agora. Pra afastar os feixes, cara. Quem é que tá fazendo isso, cara? Quem é que tá fazendo eu aqui o dia C, né, cara? Bom, se ele vai zoar a minha pesca, eu vou pescar perto dos outros. Porque ele vai zoar de todo mundo. Olha só, quem é que vai afastar os peixes, né, cara? Aparentemente, estou urinando na água. A gente tenta fazer a competição séria, de pescar o negócio, e o outro tem uma escopeta, né? Vamos lá. Olha lá, velho. Como é que dá pra pescar sério? Pronto, acabou. Ele não vai mais cozinhar agora. Olha lá, velho. O que é que é isso? O que é que tá com esse peixão aí, velho? Esse peixe aí... Não vai não, velho. Ah, Jazzy. Dá o peixe do Jazzy. O Jazzy perdeu o peixe, velho. Nem fudendo que ele perdeu o peixe, velho. O peixe do Jazzy caiu na água e foi embora, velho. Vamos, Gabi, ajuda aí. Faz com o Luizinho, que o Luizinho tá na frente na competição, Gabi. Alguém teve a mesma ideia aqui, velho. Alguém teve a mesma ideia aqui, velho. Tentar, né, Jazzy? Tentar, né? Olha lá o Luizinho, cara. Ei, Jazzy, foi mal, velho. Eu não queria fazer isso. Que diferença. Eu queria pescar, Jazzy, foi sem querer. Eu já ganhei a dinamite na água. Nesse finalzinho aqui, cara. Eu vou pegar um peixe e já vai ser o suficiente pra vencer isso aqui, cara. Eu tô tudo embarrada, sério. Oi. Calma. Calma, vai dar, vai dar, vai dar, vai dar. Ah, nem fudendo, Soberado. Nem fudendo, cara. Caraca, velho. Gabi, me salva, por quê? Eu tava pegando o peixinho na mão, velho. Aí, ó. Foi a Gabi, velho. Não foi a Gabi, cara. Foi. Foi a Gabi, velho. Foi. Eu tava pegando o peixinho, cara. Foi. Eu tava disfarçando. Caraca, velho. Eu tava já sentindo o peixinho aqui na mão, velho. Não deu, velho. Agora foi o Soberado. Agora foram os dois que eu vi, velho. Não, foi só o Soberado. Eu tava tentando laçar ele. Caraca, foi tão forte que eu desequipei a vara de pescar. Ah, Gabi. Eu vou dizer pra vocês, cara. Vamos atrapalhar o Luizinho, Soberado, que ele não tá sendo atrapalhado por ninguém. Ah, Gabi. Ela não tem dinheiro pra comprar uma vara de pescar no jogo. Aí, o que que ela faz? Vou estragar a pescaria dos áudios. Cuidado de ficar puto com isso. Não faz isso aí, não, pô. Ai, socorro, meu. Vamos, Josel. Dança. Ele bateu na pedra, velho. Dança, 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 dança. Ah, ele dançando. Dança, 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 dança. Bora, bora. Mais uma. O Jazz botou mais uma. Bora, então. Bora, bora. Da Rua Augusto. O Soberadinho quis dar Rua Augusto também. Bora, né? O Luizinho tá esfregando a cara do Soberado no asfalto. Eu tô vendo isso daqui. Não, é a Gabi, cara. Não, eu não sou, não. Mas eu posso fazer ele dançar. Que que é isso? Dança, dança, dança. O que é que vocês estão me arrastando aí, velho? O Soberado? Vocês não, Luizinho. Ele voou muito, velho. Eu tô vendo daqui, cara. Tá bom, ó. Deixa eu pegar a faca aqui, que eu já aprendi que... Que isso, velho? Que que isso, cara? O trem, velho! Meu Deus! Eu sabia que eles queriam fazer isso! O trem, cara! Ah, vou tirar essa aqui, cara. Pera, deixa eu saber qual é a minha outra expressão. Vamos mudar a pose de novo? Vamos mudar a pose de novo? Ah, né? Olha essa pose que da hora, cara. Ah, não, pô. Deixa eu mudar o fundo, pera aí. Tem que mudar o fundo, pra não ficar tudo com o mesmo fundo. Nossa, é que legal. Esse aqui tá legal, né, cara? Total. Pô, a gente tá tirando as fotos. Ah, ele não vai ficar a interface, né, cara? O Jazz disse que lindo nós somos, né? Fiquei eu e a Gabi mirando em vocês, né? O Jazz está combinando comigo, né, cara? Tá combinando, né? Essa aí tá tudo no sério, né? É. Essa aqui eu acho que não é pose, não, né? Não. Banda dos anos 80, né, Lizzy? É legal essas poses mais divertidas, né? Essa aí ficou legal. Essa aí já foi? Acho que a gente não chegou a tirar a foto. Ah, a gente não tirou a foto. Vila de people? Vila de people. E o Jazz tava no chão. Por que o Jazz ficou no chão na foto, né? Só o Jazz ficou no chão, velho. Ah, o Luizinho disse, essa foto é os dois donos do canal matando os inscritos. Eu acho que Freud explica bastante, Luizinho. Bastante. Não, não. A gente, não tem mais um. Não tem mais um. É o Weisinho. A gente, não tem mais um. Um, 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 uma coisa de novo. Obrigado.